Fala galera, tudo bem? Acho que é a terceira ou quarta vez já que eu estou gravando esse vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz foi para quem havia feito o cadastro no site, acho que depois de maio ou junho. E aí, o que acontece? Antes de maio ou junho de 2019, a licença de pesca era emitida por um outro órgão. Não sei te especificar qual. Eu sei que depois desses meses, voltou a ser pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Então, eles estão com problema de cadastro lá. Às vezes não tem o cadastro, não consta para eles. Então, vamos lá. Para ser bem objetivo, porque já é a terceira ou quarta vez que eu estou gravando esse vídeo e não consigo explicar. Mas é fácil. Vamos lá, é fácil. O que acontece? O que acontece? Você que assistiu o primeiro vídeo, vídeo 1, não conseguiu emitir sua carteirinha, agora estou fazendo o vídeo 2, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? O que acontece? Você vai fazer o seguinte. Você entra lá e não conseguiu emitir da forma simples, você vai entrar no site que eu vou deixar aqui escrito. Esse site vai estar na descrição, você vai refazer o seu cadastro, mas não vai precisar pagar de novo. Quando você refizer esse seu cadastro, vai gerar um número de protocolo. Você vai pegar esse número de protocolo, vai juntar o seu nome completo, o seu CPF e o comprovante de pagamento que você tinha antigo. E vai mandar para esse e-mail aqui, ó, Wagner.almeida.agricultura.gov.br, tá? Na descrição também, esse e-mail, tá? Então, você vai juntar o novo protocolo, o seu CPF, o nome completo e o comprovante de pagamento antigo, esse que você tem. E vai mandar para esse e-mail e vai falar, olha, Wagner, boa tarde, tal, sou tal, fulano de tal, não estou conseguindo emitir minha licença de pesca definitiva, válida por um ano. Segue os dados e anexo, aí você vai mandar o seu nome, o seu CPF, o comprovante de pagamento que você tinha antigo e o protocolo novo desse cadastro novo que você fez. Só. Caso ele não responda, ele demore para responder, liga nesse telefone que eu vou deixar aqui, ó. É 61, o prefixo, 3276-4430. Esse telefone está na descrição também, é do Wagner Almeida. Liga para ele e fala, ó, Wagner, estou mandando e-mail, não estou indo, tal. Resolve com ele. É ele o cara responsável pela emissão das guias definitivas válidas por um ano, das licenças de pesca amadora no Brasil, tá bom? Quem não conseguiu o primeiro vídeo, vai conseguir nesse, tenho certeza. É só ressaltar a ajuda que o Wagner está dando para a gente. Eu liguei lá, falei com ele, me explicou mais ou menos o que aconteceu. Antes era a licença de pesca amadora, era feita por um órgão e aí mudou. E aí quando mudou, quem fez antes o cadastro, o novo órgão não consegue ter acesso a esses dados. Então ficou meio confuso, coitados. Tem que ter um pouco de paciência a coisa também. Eu sei que tem muita gente aí que pagou e não está conseguindo emitir a guia definitiva válida por um ano. Mas agora deu. Então, graças a Deus, está caminhando, beleza? Não fique sem a sua licença de pesca amadora, pelo amor de Deus. Tá bom, galera? Sempre lembrando, a licença de pesca amadora só é válida com documento com foto, tá? Só licença não vai te servir. Então, quando você for pescar, leva a licença mais documento com foto, beleza? Acho que é isso aí. Ó, meu contato, pra quem quiser entrar em contato. Ih, vai estar tudo ao contrário, não vai dar. Mas beleza. Falou, galera. Espero ter ajudado bastante gente.